Bom dia, meus amigos, bom dia! Hoje é um dia especial, que é o dia de colher frutos, tá? Fazer aquele suquinho maravilhoso. Então, estou aqui no quintal procurando algumas frutinhas. Laranjas, né, que eu planto sempre. Eu tenho minha horta orgânica, tenho meu pomazinho orgânico em meu quintal pra fazer meus sucos. E estou aqui observando as condições das frutas, né? Que já estão boas, que são recolhidas. Olha, introdução bacana. Tá? Ó. Agora vou lá no mamoeiro. Observando, você tem mamão já em ponto de retirada. Já tirei uns, mas esses estão maturando ainda, ou amadurecendo, né? Essa corzinha aqui, quando tá amarelando assim, ó. Tá quase no ponto de colher, tá? Vou deixar mais uns dias. Estou também procurando se tem mais frutos, não é? O meu plantinho. Tem mais aqui um mamão também que já está amarelando. Certo, no Havaí. Vou esperar um pouco, né? Pra poder retirá-los. Já tá assim também florido, ó. Subindo, subindo bastante. Deixa eu olhar aqui meu maracujá. Como é que tá? Se já tá dando frutos. E se estão a ponto de retirar também. Retirei os dois. Esse aqui tá quase bom, né? De retirar. Tá amarelinho, né? Se não retirar logo, ele vai cair. Vou retirar hoje. Esse tá enorme, esse maracujá, ó. Grande. Tá? Mas ele não tá bom. Vamos desculpar aqui de tirá-lo. Esse também não tá bom ainda. Tá grandão, mas não tá bom ainda. Tem flores. Flores. Mais maracujás aqui. Mamãe. Mas a minha maior surpresa foi isso aqui, gente. Olha. Olha. A minha surpresa foi isso aqui que eu encontrei. Na boca do cachorro. Eu tenho cachorros aqui dentro. E eu não sei porque ele caiu. Não sei se ele viu um voo rasante. E os cachorros aproveitaram pra pegá-lo. Olha, gente. Eu tomei da boca do cachorro, sabe? Olha. É. Lindo, né? Um pássaro. Agora eu estou procurando um lugar pra soltá-lo. O cachorro tá aqui, ó. Buscando mais. Buscando, buscando. Tá? Mas ele já vai em minha mão. Eu tomei da boca do cachorro. Eles iam matar, né? São dois. Dois cachorros. Certamente iam matar e comer. Né? E eu tomei da boca deles. Graças a Deus. Ele tá sã e salvo. E eu preocupada. Onde eu vou colocá-lo? Talvez eles estivessem comendo mamão. Aqui que caiu, ó. Mamão. Quando caiu sem frutas no chão, eles vêm comer também, né? E aqui tem muita fruta. Mamão, manga. Ó. Tem abelhas também. As abelhas, ó. Pra mim na festa. No pé de manga que caiu. Na mangueira. Na manga. Que caiu. Aqui tem tudo isso. Essa é uma mistura de bichos. Com pássaros. Né? Com mangas. É meu quintalzinho que eu zelo. Cuido muito bem disso aqui. Agora eu tô com ele aqui na mão. E sinceramente. Não sei o que fazer. Né? Porque se soltar, eles vão pegá-lo. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique bem comigo. O que é que eu faço, gente? Na gaiola eu não posso colocá-lo. Certo? Porque eu não tiro a prisão. Tá? Eu não gosto de ter bicho, pássaros. Não prendo de jeito nenhum. E a cachorra tá ali a postos, ó. Ó. Procurando mais pra pegar. Ei! Soltou. Soltou e correu. Tomara que ela se esconda. E não seja achada por eles, tá? Vamos torcer por isso. Vamos fechar aqui o lugar. Você vai pra lá. Vai. Não, não, não. Não vai pegar o passarinho. Não vai. Sai. Gente, eu soltei. Sem querer, ele saiu correndo. Eu ia jogar em outro lugar. Vejando ele em outro lugar. Tô tentando achá-lo, sabe? Pra poder... Mas parece que ele se escondeu bem, né? Tomara que ele consiga se salvar. Então. Fiz o que pude, mas ele se capuliu da minha mão. Vou fechar aqui. Tomara que ele consiga, né? Olha como ela tá procurando, ó. Mas infelizmente, não posso achar. Não tenho condições. De achar. Ela tá posta. Pegar o passarinho. Meu Deus. Eu soltei sem querer. Que absurdo que eu fiz. É, mas aqui não tem mais jeito, não. Ele já se escondeu. Então, ele vai se esconder. Tá? Eu vou dar um tempo. Chamar os cachorros pra cá. Venham. Chega. Vamos pra lá. Vamos. Vou pegar os cachorros daqui. Né? Pra ver se ela consegue voar. Consegue encontrar o caminho. Vai pra lá. Vai. 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 Vamos. Vamos. Chega. Venha. 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 Sapeca. Venha. Venha. Essa é mais que essa dura. Quando ela fica posta. Vamos pra lá. Vamos. 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 Ver se ele consegue voar, né? Se ele conseguir fugir. Tá cansado. Acho que ele vai conseguir. Ele é rápido. Então, gente. Esse é o meu videozinho de hoje pra vocês. Tá? Estava mesmo resgatando minhas frutas. Quando um inusitado aconteceu. Que foi essa cachorra pegar esse pássaro. E eu tomei da boca do cachorro. Mas mesmo assim. Eu tinha que soltá-lo, né? Não tinha onde manter. Ele correu. Ele correu. Escondeu. Debaixo de uns entulhos. Além do quintal. Entulho de folha. Espero que ele consiga, né? Que os cachorros esqueçam que ele tá lá. Já estão por aqui comigo. Ó. Os dois. Já estão por aqui comigo. Vou distraí-los um pouco. Depois eu... Eu sei que ele vai escapar. Né? Pássaro é rápido, né gente? Tomara que ele consiga, né? Tomara. Porque é cheio de pássaro. Pássaro lindo daquele pra ele pegar e comer. Não posso admitir o que eu agradeço. Né, gente? Agora eu vou entrar. Para ver o seu. Minhas outras inaturas. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Né? Curta. Compartilhe. Porque eu vou sempre estar por aqui. Fazendo esses videozinhos assim. Inusitados. Tchau, gente. Até o próximo video. Tchau, tchau.